E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Dautilast, trazendo um super vídeo para vocês. Dessa vez, primeiras impressões do beta-teste Dautinus Awakening. Então já sabe, já deixa aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho do Head. E bora para o vídeo. Meus amigos e minhas amigas, finalmente lançou aí o beta-teste. Para quem não sabe, Dautinus Awakening, eu sempre tenho que reforçar porque a galera nova não manja. Dautinus Awakening vai ser uma grande atualização que vai chegar para a gente a partir de novembro. Previsão de novembro de 2024 que vai mudar e muito, Dautinus. O Dautinus está há dois anos sem atualização. Então essa atualização aí vai dar uma renovada para a galera que está esperando, ansiosa, essa atualização. E eu faço parte dessa galera. Tomara que venha logo, tomara que não seja adiado essa atualização. E temos um beta-teste para algumas pessoas que se cadastraram. Pelo menos algumas pessoas aí. Está bem cheio o servidor, tá? Mas acredito que eles vão chamar mais pessoas. Esse beta-teste é somente para PC. Para quem não sabe, o beta-teste estava previsto para o dia 26, né? Só que acabou que deu um problema. E aí entrou o dia 27 de noite, bem de noite mesmo. E eu fiquei esse final de semana jogando direto para trazer conteúdo para vocês. Então conta com o gostei de vocês. Comenta aí também o que vocês acharam do vídeo, que isso ajuda muito o canal. E não se esqueçam de se inscrever e ativar a notificação que vai ter muito vídeo aí no canal sobre o beta-teste. E lembrando que esse vídeo aqui é minhas primeiras impressões desse beta-teste. Esses dois dias aí eu só upei a arma no servidor de testes dos parceiros, né? Para quem não sabe, eu sou parceiro oficial da desenvolvedora do Doubtless. E lá no servidor dos parceiros eu estou tendo um problema com a minha conta, né? Eu não estou conseguindo acessar. Então não tem como eu me aprofundar mais ainda sobre essa atualização. E a versão de lá é um pouco diferente dessa daqui. Eu não estou autorizado a gravar aquela versão dos parceiros, somente a jogar. Então eu resolvi focar nessa daqui que eu consigo trazer conteúdo para vocês. E aqui eu tenho que jogar. Aqui é como se fosse o servidor público, né? Eu tenho que jogar. Não tem como usar trapaça para conseguir evoluir o personagem mais rápido. Diferente lá do servidor dos parceiros, né? E vou falar para vocês que, cara, o desenvolvimento, né? Para você upar a evolução no Doubtless Awakening aqui está bem difícil. Está bem demorado. Se vocês estão acostumados aí a pegar level 20 rapidamente no servidor público, as armas serão level 60. Então pode ver que eu estou level 23 jogando há dois dias. Complicado. Eu tenho jogado mais com a espada, que é uma das armas que eu mais curti aqui no beta test. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu vou trazer vários vídeos focados em armas, talentos, armaduras. Então como eu falei, se inscreve e ativa a notificação. Primeiras impressões. Quando eu cheguei aqui, temos uma Ramsgate diferente. Eu vou trazer um vídeo somente mostrando a Ramsgate. Vou até aqui por fora para não mostrar muita coisa. Tem muita gente jogando o beta test. A iluminação está diferente. A cara do Marcos está diferente. Alguns NPCs mudaram um pouquinho em questão de localização e fisicamente. Tem umas coisas aqui na frente também. Lá atrás também tivemos mudanças. E só reforçando, eu vou trazer um vídeo separado. Só mostrando a nova, entre aspas, Ramsgate com todas essas mudanças. Vai ser um vídeo bem bacana. Eu acho que vocês vão curtir essa nova Ramsgate. E também vou trazer vídeos das ilhas, das armas, talentos, armaduras. Muita coisa. Vamos lá. Visão geral. Primeiras impressões do Dautilus Awakening. Primeira coisa que eu mais gostei, cara. O menu. O menu está lindo. O gráfico está lindo. Eu estou jogando aqui no máximo. Vou mostrar as opções aqui. Desculpa a minha voz. A minha rinite está atacada. Então, minha voz não está maravilhinda, maravilhosa. Está aqui. As opções do jogo. Está muito bonito esse layout. Curti para caramba. Temos aqui um inventário que mudou muita coisa. Eu já vou falando para vocês. E temos mudanças importantes aí. Pelo menos nesse beta teste. A gente não vai craftar as armas e as onicélulas. Isso vai ser somente por missões. Eu consegui aqui a minha glacinata e o bastião através de missão. Eu não craftei. Não tem mais mediador. Então, a gente não vai mais fazer as onicélulas. E as onicélulas mudaram de nome. Pode ver aqui que elas se chamam agora Lanterne Core. Então, esqueça. A onicélula vai virar Lanterne Core para a gente. E como eu falei para vocês, a gente vai pegar as armas e as onicélulas através de missões. Pode ver aqui que eu estou com uma missão para pegar, desbloquear a disciplina. E ela já vai vir direto para o meu inventário. Tem missões aqui também de armas. Vou mostrar para vocês aqui algumas armas. O que vem liberado para a gente é a espada silver. A espada silver já vem liberado. O machado fúria da montanha, que é o machado de fogo. Inclusive, não é o machado do Torgadouro. Esqueçam armas vinculadas a berrimotes. Agora, as armas são únicas. As únicas coisas que são vinculadas aos berrimotes são as armaduras. Isso continua. Mas as armas são únicas, tá bom? Então, aqui temos o machado de fogo, fúria da montanha, que tem várias coisas. Eu vou trazer um vídeo separado para cada arma, porque cada arma tem a sua habilidade individual. Cada arma é única, galera. E cada machado vai ter também uma gameplay diferente. Por exemplo, um outro machado elétrico, o exemplo, vai ser outra gameplay. Cada arma vai ter o seu especial. Cada arma vai ter uma habilidade interessante. Uma habilidade ativa, passiva. Eu vou trazer vídeos separados aí, com cada arma, mostrando as habilidades, talentos e tudo mais. Talvez eu traga até dicas para vocês. Então, vem liberado para a gente, já de início, nesse beta teste. Aqui a espada silvia. Como já falei, o machado aqui, fúria da montanha. O martelo elétrico. Esse martelo elétrico é muito bacana. Você consegue soltar aquelas bolinhas elétricas do Naizaga e do Stormclaw. Bem divertidinho. Temos aqui essa foice que você pega através de missão. Essa foice está bem forte. Inclusive, eu estou upando ela, porque ela promete. Como já falei, vou trazer vídeos separados aí de cada arma. Temos o pique telúrico. Esse pique também está bem forte. Está bem interessante para quem tem interesse em pegar roubo de vida. Você consegue ter aí um sustento do seu HP muito tranquilo com esse pique de guerra. O pique já vem liberado. A repetidora exótica, dois sóis, tem que fazer missão para pegar ela. Não vem liberado direto, mas as missões são super tranquilas, pelo menos de início. Garras douradas também é de missão. Então, você tem que fazer missão para pegar as garras douradas. Elas estão bonitas, né, cara? Bem da hora. Eu joguei bem pouco. Eu não curto muito as golpeadoras. E as garras douradas, aparentemente, continua a mesma, tirando o efeito lendário dela. Todas as armas agora terão habilidade lendária, tá, galera? Os talentos. Os talentos eu curti pra caramba. Tem uma árvore de talentos aqui muito da hora. A gente vai ter buff primário, buff secundário. Teremos o efeito passivo da arma e o efeito ativo da arma. Isso aqui são melhorias para a nossa arma. Então, cada árvore de talentos ali será única e de acordo com as habilidades de cada arma. Então, vai ser muito talento que a gente vai ter que liberar e upar. Armadura. Sim, a armadura a gente vai ter que craftar junto com a moira. Continua a mesma coisa. A moira desse lado, o eus do outro. Com a moira aqui, a gente vai fazer as armaduras com partes de behemoth, tá? Pode ver aqui. Vou ver se eu consigo acessar um aqui. Craftar, ó. Vai precisar de partes de behemoths e rams. Esse rams aqui, galera, é progressivo. As armaduras vão até level 20. Então, eu estou gastando aqui 250 de rams. Daqui a pouco, level 10, eu vou gastar 500. Level 15, vou gastar 750. E aí, para botar level 20 da armadura, eu vou gastar 1000 de ram. Isso é só um exemplo. E cada armadura tem um valor diferente de rams que você vai gastar. Eu acho que tem a ver muito com o tier da armadura. As armaduras mais simples, como a do Emberman e o Borel, são muito mais baratas. Agora, a gente vai ver a do Koshai. A do Koshai é muito cara. É 600 de rams, o início dela, né? Imagina lá na frente você colocar a armadura do Koshai level 20. Deve ser 3000 de ram para colocar fácil, fácil. Então, a gente vai gastar muito ram. Se você está no servidor público, até novembro, farma muito ram, porque vai precisar bastante. E mérito também. Outra coisa interessante é que teremos muitos efeitos nas armaduras, né? Efeitos de células, que eu digo, né? Os slots são meio que padrão. Capacetes, terá somente um slot. Luvas, somente um slot. Peitoral, dois slots de células. Bota, dois slots de células. Isso para todas as armaduras, a princípio. Não sei se terá armaduras, sei lá, entre aspas, lendárias, né? Com slots diferentes, mas acredito que não. Então, isso é meio que um padrão. O capacete terá vários efeitos. Aqui não está mostrando os efeitos no beta test, tá? Mas aqui eu estou com vários efeitos nesse capacete. Eu estou com o efeito de reutilização. E estou com o efeito de ácido. Teremos benefícios diferentes. Então, não tem como você controlar. Vai acontecer muito de você fazer uma build, por exemplo. Eu quero reutilização. E você vai acabar pegando ácido na sua build. Porque a parte da armadura tem esse ácido e não tem como tirar. Mas o importante é que agora os benefícios são ativados por pontuações diferentes. Atualmente, no servidor público, o que a gente tem que fazer para a célula ter o benefício máximo? A gente tem que colocar todas as células mais seis, né? Para ter aquele benefício máximo. Aqui não. A partir do Dautilus Awakening, né? A grande atualização que vai chegar para o Dautilus. A gente vai ter que atingir o número máximo dessa célula para conseguir o efeito dela. Não vai ter mais esse negócio de colocar a célula mais um, mais três e ter o benefício dela. Por exemplo, aqui o reutilização. Eu estou com quatro de cinco. Ele não está ativo. Então, eu tenho que colocar mais uma célula de reutilização aqui para conseguir ter o benefício da reutilização. Então, a gente sempre vai ter que colocar os pontos máximos aqui para poder utilizar o benefício dela. Então, aqui, por exemplo, o Tenaz está quatro de quatro. Então, o Tenaz está ativo na minha build. Ah, Red, eu não quero ácido na minha build. Então, você pega lá e bota todos os pontos em reutilização e aí você não coloca todos os pontos em ácido. Então, o ácido não vai estar ativo na sua build. Então, esse ácido aqui está sobrando, mas ele não está ativo, tá, galera? Vai acontecer muito disso e tem muita armadura, por exemplo, com dano e uma proteção. Dano e alguma coisa com escudo. E tem muitos benefícios, tá? Capacete tem dois benefícios. Peitoral, se eu não me engano, tem três benefícios. A bota tem dois benefícios. E a luva, acho que também tem dois benefícios. Infelizmente, aqui no beta teste está tendo um problema que não está aparecendo os benefícios, tá? Pelo menos, eu não estou conseguindo ver aqui. Nem na moira aparece o benefício, né? Pode ver que aqui aparece dois, só que aqui, por exemplo, no peitoral está o benefício para todos, está a evasão em todos. Então, é um beta teste, né? Vai acontecer bugs, vai acontecer problemas. Essa é a hora de errar para quando chegar a atualização para a gente não chegar com nenhum problema, né? E só reforçando, né, galera? Vou trazer vídeos separados aí sobre as armaduras, armas, células e tudo mais. Outra coisa bem importante, essa mudança aqui é polêmica. As células serão itens consumíveis. Pelo menos a princípio. Se você não gostou, vá lá e reclama no jogo, reclama nas redes sociais, dá o seu feedback. Porque se você equipou uma célula e tirou, trocou a armadura, você vai perder essa célula. Sim, você, por exemplo, aqui. Eu estou aqui com essa célula que dá dano de quebra. Vamos ver se eu tenho outra aqui. Aqui, eu tenho outra. Se eu tirar ela, eu vou perder ela. Vou para um. Então, é bem importante você não ficar tirando as células. Se você está jogando o beta teste, né, não fica trocando de célula. Tenha certeza do que você vai fazer. E se trocar a armadura, você perde a célula. Então, o que eu fiz? Uma dica aí. Eu criei cópia da build. Porque se eu mexer sem querer, eu tenho uma cópia da build aqui e eu não perco a célula. Se você copia a build, ele copia a célula também, só que não aumenta no seu inventário a quantidade de células, tá? Ele somente copia a build. Então, fica essa informação importante para vocês. A princípio, as células serão itens consumíveis. Uma notícia ruim para a galera nova no Doubtless, né? A galera antiga, eu, por exemplo, tenho 600 células de cada tipo, fora os núcleos, né? Tenho bastante núcleos. Mas para a galera que está começando, vai ser bem complicado isso daí. E só reforçando, não curtiu essa parte das células consumíveis? Vá lá nas redes sociais oficiais. Dentro do jogo tem uma parte de você dar o seu feedback na parte de suporte. Você dá o seu feedback lá. Eu tenho certeza, se grande parte da comunidade reclamar sobre essa parte das células, talvez eles voltem com as células não sendo consumíveis. Aqui com o Wills, a gente faz os talentos, tá? Faz a infusão de arma. Infusão de arma, galera, nada mais é do que a gente pegar essas aeteritas e transformar em XP. Sim, as aeteritas vão virar XP. Então a gente escolhe a aeterita que a gente quer, confirma, e olha a barrinha aumentando. Vou fazer de novo, ele mostra até em verde aqui, ó. E você confirma e você ganha XP. A gente consegue evoluir a arma, tanto eliminando os behemoths, como também utilizando as aeteritas. As aeteritas estão dropando aqui através das cartinhas, né? Das missões aqui do Doubtless. E também de outras formas, eventos. Eu não liberei ainda a intensificação 10,50, mas acredito que na 10,50 também vai liberar a aeterita. Então a gente consegue aqui com o Wills evoluir com a aeterita e só reforçando com o XP também matando behemoths. Mas as aeteritas são raras, tá? Você não vai ter muita aeterita no começo do jogo, não. É bem difícil mesmo. Outra coisa que a gente consegue aqui com o Wills é fazer os talentos, né? Aqui a gente vai craftar os talentos, tá? Temos o talento da arma, você escolhe a arma e aí você vai escolher aonde que você quer liberar o talento. A gente tem que craftar essências, tá? Antes de liberar aqui os talentos. A gente vai na parte de craftar essências e a gente tem que utilizar a parte de behemoth. Ah, Red, eu não sei qual parte utilizar. Aqui embaixo tem, ó, adicional recomendado. Ele automaticamente já preenche aqui pra gente, a gente segura e ele já faz a essência pra gente, tá? Então você escolhe aqui um talento pra você upar. Por exemplo, eu vou escolher esse aqui, ó. Quer ver? Ó, vai dar 10% de shield, outro de shield ou você pode escolher na mesma linha. Só que o primeiro vai gastar uma essência. O segundo, vocês podem ver aqui do lado direito, vai gastar 3 essências. Então provavelmente o outro vai gastar 4, 5, 6. Então vai aumentando. É progressivo essa parte de essências. Então você tem que fazer muitas e muitas essências pra conseguir desbloquear aqui com o wheels, tá? Aqui você tem que escolher direito porque cada benefício desse é diferente, tá? Mas tudo relacionado à primeira coluna. Por exemplo, buff primário. Aqui é parte de defesa. Os outros também vão ser de defesa. Aqui o especial. Tudo relacionado ao especial. Buff secundário. Normalmente aqui é de dano. Então teremos toda essa linha aqui de dano. Habilidade passiva da arma. Então tudo vai ser relacionado à passiva da sua arma. E cada arma tem uma passiva. Cada arma tem uma ativa. Então vai ser relacionado àquela arma, tá? Habilidade ativa da arma. Como eu já falei, aqui da espada silver, no caso, é um gelinho que ela solta. Igual a habilidade da lanterna do panga, né? Que vocês conhecem. Então isso aqui vai melhorar a parte da habilidade ativa. Vou escolher qualquer um aqui. Vou escolher essa habilidade aqui. Já craftamos a essência, né? Agora a gente vai craftar o talento. A gente segura aqui, ó. Escolhe, clica no talento que a gente quer. E a gente clica aqui, ó. Craftar talento. E a gente desbloqueou. Muito importante. Muita gente não está habilitando o talento. Você vem aqui no inventário, clica na arma. Lado inferior aqui embaixo, ó. Talento das armas. Você tem que equipar o talento, tá? Você dá dois cliques. E aí você consegue equipar o talento. Muita gente está criando os talentos e não está equipando. Então, lá com o Wills, você cria o talento. E aqui dentro você tem que equipar ele no seu inventário, tá? Só reforçando, galera. Vou trazer vídeos separados, tá? Isso aqui é uma visão geral e primeiras impressões do beta test do Daughter's Awakening. Outra coisa que a gente teve, cara. Mudanças nas ilhas. Teremos muitas e muitas ilhas, tá? Vou trazer um vídeo também separado. Mostrando as ilhas e principalmente uma ilha nova. Essa ilha aqui está muito da hora. Essa aqui, eu acho que é a ilha mais da hora do jogo, tá? Muito bacana mesmo. Temos aqui ilhas iniciais, que vai ser do Embermane. Essa aqui vai ser as ilhas telúricas. Teremos ilhas para todos os elementos. Então, você vai fazer o seu meta, tá? Não teremos mais aquelas ilhas básicas. Teremos ilhas de todos os níveis para todos os elementos. Então, ah, eu quero jogar com arma de fogo. Você vai jogar nas ilhas que tem Behemoths de gelo. E todas as ilhas têm o seu nível igual. Behemoths. Cara, os Behemoths mudaram um pouco a sua animação. Mudaram principalmente o Embermane. Embermane, o Rift Stalker estão bem rápidos. Já os outros, eu não vi muita diferença. Lembrando que isso aqui é só uma pitada do que vai ser o Dautilus Awakening. Esse beta teste aqui é só o início. O Dautilus Awakening vai ser uma atualização grande, mas vai ser adicionada aos poucos. Então, a gente sempre vai ter conteúdo novo. Eles sempre vão estar mexendo nos Behemoths. Conteúdo novo para a gente. Passes e tudo mais. Referente ao passe de caçada, nesse beta teste, não temos o passe de caçada. Mas quando chegar a atualização em novembro, na primeira temporada nova do Dautilus Awakening, vai ter sim um passe novo. Outra coisa aqui do menu, cara, que eu achei bem interessante, é a parte do caminho do Slayer. Vocês podem ver que o caminho do Slayer está um pouco diferente, né? Agora o Will está na direita. A Moira está na esquerda. Temos aqui para upar a fonte de Aether. Não mudou muita coisa. Só removeu a parte da reforja. E a vovó estrega está em todas, tá? Temos Elixires, Pilões. Agora a gente tem resistência elemental e dano elemental. Então, não tem como a gente aumentar o nosso dano elemental para nossas armas. E funciona para todas as armas. Elixires, Granadas. Aqui é a parte de XP. A gente vai ganhar mais XP. E aqui eu acho que é XP em relação à fauna. A gente vai matando a fauna e vai ganhando XP. Não sei por que fizeram isso. E aqui em cima é a parte da intensificação heróica, né? As coroas heróicas que realmente agora serão bem difíceis. Não sei, né? De repente eu pego o level 60 e aí fica bem fácil. Parte de maestria. Eles falaram que a gente ia ter mudanças na parte de maestria. Mas eu não vi grandes mudanças, não. Talvez numa próxima atualização. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. A ideia desse beta teste, na minha opinião, está sendo cumprida. As primeiras impressões são boas. Tem muitos bugs, mas beta teste é para isso. É para corrigir os bugs, entender os bugs e corrigir antes que chegue para o servidor público. A ideia de trazer esse beta teste, para mim, foi muito, muito boa. Se o jogo tivesse sido lançado dessa forma, tenho certeza que muita gente ia ficar chateada porque tem muitos problemas. Muitos problemas de bugs textuais, onde falta texto, o texto está errado. Bugs em gameplay. Então, espero que eles corrijam esses problemas até a grande atualização de novembro. Previsão de novembro, né? E muita gente não está entendendo a ideia desse beta. A ideia desse beta é trazer toda a experiência do início do jogo para otimizar o início do jogo para a galera nova quando chegar a atualização. Para a gente que está avançado no jogo, não vai fazer muita diferença. A gente vai ter muita vantagem, porque a gente tem muita parte de behemoth. A gente tem muita célula, muita RAM, muito mérito. Então, para a gente vai ser tranquilo. Mas para a galera que vai começar em novembro, vai ser complicado. Então, esse beta teste aqui, além de correção de bugs, é para otimizar a gameplay e a jornada do Slayer no início do Doubtless. Essa é a ideia desse beta teste, pelo menos, acredito eu. Foi esse o entendimento, essa a interpretação que eu tive referente ao beta. O que vocês acham? Comentem, quero saber a opinião sempre de vocês. Deixe aquele like para ajudar o canal. Não esqueçam, se for comprar alguma coisa no Doubtless, passe tintura, qualquer coisa no Doubtless, você vai lá na loja, debaixo do personagem, coloca lá a tag de criador, Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto, dá essa força insana aí para o canal. Se inscreve, ativa a notificação para não perder os vídeos, hein? A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Essas são dicas, novidades, eventos, Doubtless Awakening ou tudo mais. Grande abraço, fui!